O toque do sino ainda parece ressoar nos ouvidos de seu Renato. O som que avisava a chegada dos trens é música e nostalgia para este ex-ferroviário. E a saudade fica estampada no rosto dele quando sobe na velha locomotiva, depois de mais de 30 anos. Tenho saudade, porque era uma alegria muito grande minha de ver eu trabalhando para ver o futuro do nosso país. E não é para menos, afinal foram 33 anos, 3 meses e 3 dias trabalhando pelas estradas de ferro do interior paulista. Foi de tudo, de ajudante geral preparando as fornalhas das marias fumaças, a gerente de operações. E não esconde que a grande paixão foi pilotar as locomotivas. Corria de Jundiaí a Campinas, de Campinas a Rio Claro, de Rio Claro a Bauru, Marília e até Panorama. No fim da linha, a companhia paulista. Então a gente recorda todas as passagens que eu entrava, eu ia passando assim, quando ia chegando, a minha alegria era essa. Eu era jovem, moleque novo, então eu ia chegando nos trens, até a casa, tudo esperando, esperando, ah, o trem está chegando. Então tudo correndo em volta da estação e era alegria minha de ver a minha meninice, a minha juventude fazendo aquele percurso. Saber que eu estava trabalhando para o futuro do nosso país. Hoje, aos 81 anos, só restam as lembranças, fotos e um diploma de honra ao mérito, dado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Uma longa trajetória que conta parte da história ferroviária de São Paulo. Tudo começou com a implantação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 1867, idealizada pelo Barão de Mauá e financiada por capital inglês. Era a São Paulo Railway, mais conhecida como A Inglesa, a responsável pelo escoamento do café produzido no interior paulista. Mas ela sozinha não dava conta de tanta produção. Foi aí que grandes fazendeiros do café financiaram a criação de novas linhas por todo o interior de São Paulo. Dando início, em 1872, com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir daí, os trens também passaram a transportar passageiros. Quase 100 anos depois, a Companhia Paulista e as outras companhias ferroviárias de São Paulo foram unificadas e passaram a ser dirigidas pelo Estado, formando a Ferrovia Paulista S.A., a FEPASA. Algumas décadas depois, a empresa foi extinta e o transporte ferroviário sofreu grandes alterações em São Paulo. Em 71, ela é encampada pela FEPASA, por uma empresa estatal. E está muito recente a derrocada da ferrovia, porque de 71 que tentaram oxigenar a ferrovia, dar mais condições de trabalho, melhorar até os próprios trens, enfim, não conseguiram. Em 1998, houve a derrocada da ferrovia, com mais de 38 mil funcionários demitidos. Então, isso é triste, porque aí você pega cinco malhas ferroviárias que a FEPASA encampou e ela não conseguiu manter um compromisso. Hoje, parte dessa história centenária está aqui no Museu Ferroviário de Jundiaí, abrigada em um dos pavilhões da antiga Companhia Paulista. Esta é a primeira locomotiva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, uma maria fumaça inglesa mantida a carvão, fabricada em 1828. No dia 11 de agosto de 1872, ela partiu daqui de Jundiaí, em sua primeira viagem até a cidade de Campinas. Infelizmente, hoje uma das locomotivas mais velhas ainda existentes no país está assim, quase que as ruínas, à espera de restauro. Os vagões também se encontram em situação parecida, mas nem o desgaste causado pelo tempo e pelo descaso tira o charme que eles carregam. Este vagão é muito especial. Era aqui que os passageiros da primeira classe podiam dormir durante as longas viagens. Cada vagão como este tem cinco cabines e em cada cabine, quatro camas onde as pessoas podiam dormir. E saindo aqui para o lado de fora, tem um corredor bastante estreito com a janela e no fundo, um banheiro completo. Ainda expostas ao tempo, estão outras máquinas históricas, como esta locomotiva elétrica de 1924, importada dos Estados Unidos. Já os objetos menores se salvaram e estão protegidos dentro do museu, onde o acervo é dividido por temáticas. Aqui, por exemplo, está a réplica de uma sala administrativa, onde ficava o chefe de estação. O manequim que o representa está vestido com roupas originais, termo azul marinho, gravata e cab. Ele era a autoridade máxima na estação e controlava a chegada e a saída dos trens. A comunicação com os maquinistas era feita através dessas argolas chamadas estafes. O maquinista deixava um estafe com o nome da última estação por onde tinha passado e pegava um novo com o nome daquela estação por onde estava passando. Já o contato entre as estações era feito por telefone e telégrafo, como mostra a sala da comunicação. Entre as curiosidades, está o telefone móvel mantido à bateria, uma espécie de celular da época que ficava na cabine da locomotiva. Outro objeto que chama a atenção é o gravador de voz, usado pelos peritos para registrar depoimentos depois de acidentes ferroviários. Na sala de instrumentos estão aparelhos como sismógrafos, que medem os níveis de tremor do solo, fator importantíssimo para a implantação de ferrovias, e os pirópitos, que mediam a temperatura das caldeiras das máquinas a vapor. Aqui nós temos a reconstituição de uma sala de espera para as senhoras. Enquanto os homens ficavam nas plataformas esperando pelos trens, elas ficavam aqui, com todo conforto. E para se ter uma ideia, tem até um espelhinho para elas nunca se descuidarem da aparência. E por todo o museu, não faltam réplicas e objetos originais utilizados entre os mais de 100 anos de atividades da Estrada de Ferro. Quem visita o museu pode imaginar um pouco daquilo que seu Renato não deixa escapar da mente. Ele acha tudo isso muito bom, mas diz que tudo poderia ser muito melhor se aquele tempo voltasse a ser vivido. Eu tenho um sentimento meu muito grande de ver a ferrovia hoje com muitas máquinas paradas. Se a Estrada de Ferro voltasse, o senhor voltaria aos 81 anos a enfrentar esse turno? Se falasse para mim, eu voltava, porque a minha idade, eu não dirijo aí. Eu dirijo. Aí meu carro, ali. Eu dirijo, pô. Eu não podia dirigir um trem desse aí? Claro. A minha mente está há 81 anos, mas não estamos. Eu não estou morto ainda. Não é verdade. Estes são os trens que correm no estado de São Paulo. Modernos carros de aço inoxidável para passageiros de linhas modernas que proporcionam conforto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti